E hoje nós estamos aqui no Paraguai, mais especificamente no mês de abril de 2024 pra poder trazer os preços atualizados pra vocês. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like e bora pra mais um doa aqui no Toku Importados, dentro do Shopping China e vou mostrar pra vocês os preços atualizados. Produtos aqui da Bad Red, R$ 10,99. Aqui R$ 14,50. Também tem essa linha aqui, ó, masculina, por R$ 10,90. Essa linha aqui da Kerasis, que é uma linha coreana, está aqui, ó, o shampoo de propres por R$ 5,45, muito bom, gosto bastante. Tem vários produtos da Vela aqui também na promoção, ó, R$ 12,50, R$ 16,50, R$ 16,21. Gente, como a música tá muito alta, só vou filmar e vou botar uma música no fundo, tá? Porque senão vai dar direitos autorais. Aqui a gente encontra a máscara de todos os valores, como essa aqui de R$ 1,59 de dólar. Aqui também tem para os lábios, por R$ 2,65. Tem essas outras aqui diversas também, aí no valor de R$ 1,59. Aqui na Toku Importados também é um lugar maravilhoso para você comprar acessórios de cabelo. Como vocês podem perceber, tem a partir aí de R$ 0,50 de dólar, ó. Bem legal, né? Tem esses laços aqui bem delicados e femininos por R$ 6. Várias maquiagens coreanas aqui com os valores bem legais, ó. Muitas maquiagens. Também tem paletinhas aqui, ó, com R$ 5,00. Human Heroes, de R$ 90,00, tá saindo por R$ 71,00. E esse menor aqui, de R$ 50,00, tá saindo por R$ 46,00. Não, não é para o melhor remédio. Vamos começar! voir o associated com isso. É. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.